Olá e seja bem-vindo a mais uma edição. Hoje iremos contar-lhe a trajetória de vida de Amandio Panzo, um jovem empresário natural da província do Uij, mas que teve a sua infância repartida entre Luanda e Benguela, cidades em que se refugiou com a família durante o conflito. Já teve a vida dividida entre lavar carros e trabalhar como pedreiro para sobreviver, mas hoje é proprietário de uma empresa no ramo da construção civil. O Rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. É neste provérbio em que se encaixa a história de vida de Amandio Panzo, o jovem que nasceu na província do Uij há 31 anos. Viveu em Benguela, mas encontrou em Luanda o pilar para a sobrevivência e transformação de uma vida marcada pelo desaparecimento físico do irmão que sustentava a família e por inúmeras dificuldades pontadas na primeira pessoa. Logo depois do desaparecimento físico do nosso irmão, eu fiquei com a minha irmã que eu a chamo mãe hoje, porque ficamos dois anos ali na procura do nosso pão, estava mesmo difícil, tanto mais é que eu tinha que percorrer pelas ruas da cidade de Benguela à procura de alimentos para poder me alimentar. Eu já me alimentei de sapupos de milho, apanhava pão para ter que me alimentar, mas como Deus é grande, quando chegamos cá, houve a necessidade de ter que ajudar os meus irmãos, no qual comecei a fazer comercialização de fuba, isso eles mandavam comercializar fuba, arroz, pão, o que desse no momento, pelo que eu fazia. Não é nada que nós não fizemos aqui. Nós já vendemos até milho fervido, naquela altura eu vi, nem me lembro até mesmo aqui, não havia alguém a vender milho fervido. E eu pedi à mãe, mãe, ela comeia sempre ao parque, mãe, compra milho, para mim quer fazer uma experiência. E o Amandio sempre esteve presente, ajudando, enquanto eu estivesse aqui em casa, ajuda a organizar, eles ficavam lá na rua a vender, já vendemos iogurte, dalá, tiangô, muitas das vezes eu tive que correr naquela altura, vinham avisar a polícia, prenderam. Ele, mas a outra menina, a nossa sobrinha também está no cuito, a Suza, agarravam neles, mas como a outra era já assim, mais velhinha, ela chorava, discutia com a polícia, eu lá ia correr, pronto, também a polícia naquele tempo ainda entendia, tiravam eles e fomos sobrevivendo. Apesar dos esforços, as necessidades da família de seis irmãos aumentavam, o que fez com que Amandio, na altura com apenas 13 anos, começasse a lavar carros e a engraxar sapatos, até chegar à ocupação de ajudante de obras, ofício que trabalhou durante três anos, quando recebia o salário mensal de 2.500 ruanzas, uma quantia bastante reduzida, mas que servia para ajudar a humilde família. Nos três anos como pedreiro, Amandio adquiriu conhecimento, aos 17 anos de idade, montou um escritório na sala da casa da irmã e formou uma equipa com três dos antigos colegas que, no princípio, prestavam pequenos serviços de obras ao domicílio. O primeiro desafio que eu enfrentei foi uma obra de canalização da camarada Filomena José Trindade, antiga nivolista. Esse foi um desafio que ela, a princípio, viu-me com uma idade de só. Tu vais conseguir fazer o trabalho? Sim, vou. Pegamos a obra de canalização, em menos de dois dias concluímos o trabalho e, a partir daquele momento, a minha vida só foi sucesso e sucessivo. A empresa começou de uma forma pequena, de uma forma pequena, porque também eu digo sempre que não se pode começar a vida como um cigarro, começar grande para depois acabar pequeno. Começamos pequeno, e tanto mais que eu ainda me sinto pequeno, sinto-me pequeno com a perspectiva de irmos crescendo. Nós começamos com um homem que fazia, era tudo, era recursos humanos, era relações públicas, era assistente administrativo, e eu, porque eu fazia também, eu fazia contabilidade, fazia os contatos, só éramos duas pessoas aqui na área da administração, e depois, com o tempo, sentimos a necessidade de enquadrar os quadros em cada área, e temos então o número de trabalhadores que temos hoje, nas suas devidas áreas. Hoje, a atividade do grupo que formou com sacrifício, tem garantido o sustento de Amandio e das famílias dos 55 funcionários, que têm o patrão como um exemplo de profissionalismo. Ele encolte na mente dos trabalhadores o seguinte, eles devem primeiramente trabalhar para ganhar uma experiência, só ganhando experiência é que nós vamos conseguir executar as nossas atividades com sucesso. Então, ele é um líder que tem apertado os trabalhadores quanto o assunto é trabalho. E ele tem nos dito, se saímos da nossa casa para trabalhar, então devemos trabalhar mesmo. Para a irmã mais velha, o sofrimento por que passou foi duro, mas ensinou Amandio a ser o que é hoje. Se nós tivéssemos, talvez, uma vida de leite, pão, em todas as condições, eu penso que o Amandio não estaria onde está. Ele também é uma pessoa muito inteligente, lá foi cada dia profissional, hoje está onde está, digo que graças à vida que nós levamos, porque se nós tivéssemos boa vida, eu penso que ele não estaria onde ele está. Em ambiente familiar, Amandio quase se emociona ao falar da importância da família na sua trajetória vincedora. A minha família, para mim, se não fosse a minha família, em especial aos meus pais que aqui estão presentes, não seria a mãe de hoje, se não fossem eles, em especial ao Sr. Neves Catunda, que é meu cunhado, mas eu o tenho como pai, porque é a pessoa que me recebeu quando pequeno, é a que eu cresci, é a que eu fiz o meu estaleiro, é o meu aeroporto aqui. Sinto-me bem, porque são as pessoas que estão ao meu redor. É uma pessoa simples, é uma... honesta, sabe conversar, tem sempre tempo para a família, se bem que o trabalho dele é trabalho complicado, enfim. E queremos agradecer o nosso Deus, porque o nosso Deus tinha nos ajudado, então, naquilo que ele sofreu, e agora estamos a tentar recuperar um pouco, graças a Deus. Chegamos ao final desta edição. Reveja as nossas reportagens na nossa página do Facebook ou no canal Nova Angola no YouTube. E pode entrar em contato connosco através do e-mail vencedores.novangola.org Também nos pode assistir em direto pela internet, através do endereço tpai.tv.live Fique bem e até à próxima. Legenda Adriana Zanotto